E hoje, no nosso Bons Conselhos, nós vamos falar sobre a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus com Dom Eduardo, Bispo da Diocese de São Raimundo Nonato. Dom Eduardo, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Lobado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, cumprindo todos que estão nos ouvindo. Estamos no mês de junho, mês de junho que é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, principalmente porque no mês de junho temos grande festa, festa do Sagrado Coração de Jesus, sempre depois da oitava da festa do Sagrado Corpo e Sangue de Cristo. O que o Sagrado Coração de Jesus simboliza para nós cristãos? Nós sabemos que acontece a vontade do próprio Jesus para que certas devoções surgem na igreja, no meio dos fiéis. Isso também aconteceu com a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Nos meados do século XVI, Jesus escolheu uma religiosa, Maria Margarida Alacoque, uma francesa, e através dela insistiu para que se faça na igreja um culto ao Sagrado Coração de Jesus, ao Coração de Cristo. Este culto, formados jesuítas pelo São Inácio de Loyola, eles pegaram esta ideia de Jesus através da Maria Margarida e começaram a tratar como o seu próprio bem, pela própria coisa que eles deviam fazer no meio dos seus trabalhos evangelizadores. Então, jesuítas, eles começaram a espalhar pelo mundo afora este culto dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E assim ele se espalhou tanto pela Europa toda, como também chegou a nós aqui no Brasil e na América Latina. E nós sabemos que este culto ganha muita força e preserva muito as pessoas dentro da fé católica e na fidelidade aos elementos, tanto doutrinais como morais, da nossa igreja, da nossa religião. E como o senhor explica a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus na igreja? Nos meados do século XVIII, a igreja sofria muitos ataques, principalmente divisões de enciclopedistas, de outros intelectuais que queriam eliminar, como se fosse Deus, da vida das pessoas. Esta religião, vamos dizer, sem Deus, exaltando, deificando como se fosse a razão. E me lembro que um padre irlandês começou a criar na sua igreja grupos de pessoas leigas, de maneira especial, grupos chamados apostolados do Sagrado Coração de Jesus. Esses grupos de apostolados foram formados como se fosse um exército, soldados. Mas os soldados não para que eles vão lutar com arma, espada, arco-íris, ou armatas, canhões. Não. Estes grupos deviam lutar a favor da doutrina, da igreja, através da oração, através da reparação ao Sagrado Coração de Jesus, as blasfêmias, os pecados que a humanidade comete contra o próprio Jesus. E assim se formaram estes apostolados do Sagrado Coração de Jesus, que também, pouco a pouco, ganharam força em toda a igreja. Isso chegou também para o nosso Brasil. Eu me lembro que nas paróquias onde eu trabalhei e depois na diocese, o apostolado do Sagrado Coração de Jesus festejava cem anos da existência. Quer dizer, já de muito tempo, estes grupos estão auxiliando, vamos dizer assim, a igreja, auxiliando o próprio Jesus como soldados, guerreando contra ataques da igreja, mas com arma de oração, com arma de penitência, com arma de reparações que eles propõem e promovam para que a religião, a doutrina, a moral cristã, ela sempre seja boa, verdejante e forte na nossa igreja. Por isso, eu vejo que a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, ela entrou mesmo nos fiéis. E os fiéis, organizando-se nestes grupos, que se caracterizam com estas fitinhas vermelhas, nas suas celebrações, também com um certo traje, assim como soldados, como se fosse, mas soldados com arma de oração, de fé, de penitência, de reparação. Esta é a espiritualidade que nós estamos enxergando hoje e estamos dando força para que ela continue. E como nós devemos construir uma relação verdadeiramente com o Sagrado Coração de Jesus, tê-lo em nossa vida? Bem, nós precisamos intensificar e apoiar nós, padres, bispos, estes grupos, como disse, que se formaram e continuam nas paróquias para que eles não esmureçam, para que eles não fiquem fracas. Eles precisam continuar, porque, infelizmente, os ataques contra a igreja nossa, elas não diminuíram. Os ataques ganharam outra forma, de outro modo, se faz para que a igreja perde a sua força de ajudar pessoas na mentalidade correta, na moral correta, na ética correta. E, muitas vezes, e aqui me lembro, né, a frase que disse o Papa Emérito Bento XVI, a questão hoje não é de ter fé ou não ter fé. Hoje é a questão o que a fé significa na minha vida. E nós temos tantos católicos que acreditam, que declaram a fé, mas esta fé não tem nada concreto na vida deles. Eles vivem como pessoas sem fé, mas declaram que têm. Então, eu vejo que a espiritualidade do Sagrado Coraço de Jesus, principalmente ajudada para que ela fervorece nos leigos, nas famílias, ela realmente ajuda as pessoas olhar para Jesus no seu amado coração e cuidar para não ofender o Sagrado Coração de Jesus, para reparar as ofensas, para implorar para que Jesus seja misericordioso. Tudo isso, nós precisamos ajudar as pessoas para que esta espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus fique sempre forte e ajude as pessoas a serem bons cristãos, bons seguidores de Jesus. Então, Dom Eduardo, muito obrigada por sua participação no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com o Senhor. Eu fico feliz que poderia, estando aqui em Teresina, nesta oportunidade que me foi dada para participar na festa do Sagrado Coração de Jesus no Seminário de Teologia, que fui convidado, aceitei de bom grado a esta participação. Se o que falei, o que refleti junto com vocês ajude em alguma coisa, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado.